Sua mente tenta prever o futuro e cria um cenário catastrófico de algo que ainda não aconteceu. Isso faz você se sentir bloqueado. E o pior é que muitas vezes ao tentar fazer aquilo que você tem medo, você fica nervoso. E aí realmente as coisas dão errado. Como se livrar disso? Como parar de sofrer por antecipação? Uma das causas da ansiedade é o desejo por ter controle. Nós temos medo daquilo que é incerto. Nós não curtimos incertezas. E existem pesquisas que apontam que o cérebro de algumas pessoas é mais reativo à incerteza do que o de outras. Existem pessoas que neurologicamente toleram pior essas situações e reagem com ansiedade elevada. Quando a pessoa sofre por antecipação, que é chamado de ansiedade antecipatória, ela tem um pensamento obsessivo com distorções cognitivas. Ou seja, ela fica tendo um lumping de pensamentos de que tudo vai dar errado. E aí devido a esse nervosismo, acontece exatamente aquilo que a pessoa tem medo. Mas existe uma saída para parar de sofrer por antecipação. E eu vou te explicar qual é. Eu sou Cintia Brunelli e antes de iniciar a explicação, eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. A solução para o fim da ansiedade antecipatória eu encontrei no livro Em Busca de Sentido, do psicólogo Viktor Frankl. Aliás, eu já fiz outro vídeo sobre esse livro aqui no canal, em que eu falo sobre o sentido da vida. Vale muito a pena assistir a esse vídeo aqui no canal. Mas falando do tema de hoje, o psicólogo Viktor Frankl comenta que a ansiedade provoca medo, que causa aquilo que você tem medo, o que reforça a sua ansiedade. E aí você tem ainda mais medo da próxima vez. Se você tem medo de ficar com o rosto vermelho de vergonha ao chegar em um evento ou em uma reunião, provavelmente você vai ficar vermelho mesmo. E aí da próxima vez, você vai ficar ainda mais ansioso. Viktor Frankl sugere que você use a técnica da intenção paradoxal, que é você, digamos assim, aceitar que vai acontecer aquilo que você tem medo. Vou mencionar alguns exemplos trazidos no livro. Ele conta sobre um paciente que transpirava muito, ele suava muito. E isso deixava ele com muita vergonha quando ele encontrava outras pessoas. Aí o psicólogo deu a sugestão de ele aceitar que ele ia suar um monte mesmo. E quem sabe até ele comentar com as outras pessoas sobre o quanto ele ia suar. E o resultado é que quando ele encontrava outras pessoas, em vez de se sentir super nervoso, ele pensava, ok, agora eu acho que eu vou suar uns 5 litros. E o resultado é que ele suava menos, justamente porque ele não ficava mais nervoso. A ideia é você lidar com a situação com um senso de humor. Outro caso relatado no livro é de um paciente que sofria de um caso grave de gagueira. Nunca ele tinha conseguido se comunicar sem esse problema. Com exceção de uma vez, quando ele tinha 12 anos, em que ele estava andando de bonde sem pagar a passagem. Ele foi pego pelo cobrador. E daí ele pensou em tentar se safar, mostrando que ele era um menino gago, para ver se o cobrador se compadecia. Só que quando ele tentou gaguejar, ele não conseguiu. Naquele momento, ele usou a técnica da intenção paradoxal, sem saber disso. O autor fala que nós podemos usar a intenção paradoxal também quando estamos com insônia. O que ocorre quando estamos com insônia? É uma hiper intenção de pegar o sono. A gente fica na cama pensando, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu tenho que dormir, socorro, eu preciso dormir. E aí o que acontece é que essa tensão faz justamente com que a gente não durma. O livro fala que nessa situação, o melhor é fazer o contrário. Ou seja, é tentar ficar acordado. Você vai fazer o esforço de ficar acordado pelo maior tempo possível. E aí, fazendo isso, você vai deixar de lado o esforço para dormir. Você vai relaxar. E aí, sem pressão, você vai pegar no sono. A técnica da intenção paradoxal exige duas mudanças na maneira habitual que o paciente utiliza para enfrentar o problema. Primeiro, ele para de controlar o problema. E segundo, ele se dispõe a aceitar os sintomas. Por exemplo, supondo que você tenha medo de dirigir. Eu já passei por isso. E aí as pessoas dizem, Ah, mas é só ir com calma, é só dirigir devagar. Mas mesmo assim, eu tinha medo. Eu só consegui vencer esse medo quando eu olhei para mim mesma no espelho e eu admiti. Ok, eu sou uma barbeira. Como eu posso fazer para me sentir segura de sair dirigindo na rua sem prejudicar ninguém com as minhas barbeiragens? Aí eu decidi que eu ia dirigir nos horários de menor movimento. Tipo domingo de manhã cedo, no horário do globo rural. Assim eu comecei e assim deu certo. E hoje eu nem sou mais tão barbeira assim. Eu só ainda não sei fazer baliza. Isso eu confesso que eu realmente ainda não aprendi. Uma forma semelhante de encarar o problema de sofrer por antecipação foi trazida no livro Trabalhe Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. Ele fala que você pode usar a seguinte frase. Qual é a pior coisa que pode me acontecer? Pense de forma realista e não catastrófica em qual é o pior cenário caso tudo dê errado. E o que você vai fazer em relação a isso? Por exemplo, eu, sendo uma barbeira que tem medo de dirigir e que por isso dirige a seus módicos 40 km por hora, o que de pior poderia acontecer? Além do fato de que até uma tartaruga poderia me ultrapassar, o que ia acontecer que eu ia ter que encarar algumas buzinadas e impropérios e palavras de baixo calão vinda de apressadinhos que iam se irritar comigo dirigindo a 40 km por hora. Mas alguém ia bater em mim dirigindo a 40 km por hora? Assim, dificilmente. E mesmo que batesse, não ia ser um grande prejuízo, né? Então, o problema parece muito mais o medo do que os apressadinhos iriam gritar ou iriam buzinar do que propriamente o risco do volante. E se alguém me chamasse de barbeira? Boa, eu já tinha admitido pra mim mesma que eu era barbeira mesmo. Então, ele que fosse aprender a ter mais paciência, ele que fosse aprender a fazer meditação, entoar uns mantras, acender uns incensos, a falta de paciência seria um problema dele e não o meu. E digo mais, um dos nossos objetivos nesta enorme faculdade de Buda que é a vida, que é a existência humana, é aprender a ter paciência. E então, as pessoas que aprendam a ser mais pacientes. Recapitulando, no vídeo de hoje eu trouxe duas estratégias pra você parar de sofrer por antecipação. A primeira delas está no livro Em Busca de Sentido. E consiste em você aceitar que você não tem controle sobre as coisas. E que elas, às vezes, dão errado mesmo. E aceitar que talvez realmente aconteça aquilo que você tem medo. É soltar o controle. A segunda estratégia é a do livro Trabalhe 4 Horas por Semana, que é a técnica de pensar no pior cenário possível. O pior cenário real. E não catastrófico. É você pensar, ok, se tudo der errado, qual é a pior coisa que realmente pode me acontecer? E aí você avalia o cenário pra tomar a sua decisão. Eu utilizo bastante essas duas técnicas e pra mim elas funcionam e muito. Se você tiver outras dicas, você pode escrever aqui nos comentários, que isso também pode ajudar outras pessoas. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal pra destravar a sua vida. E eu preciso muito que você se inscreva pra não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Eu quero também aproveitar aqui para agradecer aos alunos do treinamento, mestres do universo, que deixam muitos comentários nos vídeos, falando que estão gostando muito do treinamento. Isso não só me enche de gratidão, mas também me deixa extremamente feliz. Agradeço a cada um pela confiança. Deixo aqui também o convite pra você assistir a mais vídeos aqui do canal, porque eu já tenho dezenas de vídeos sobre vários assuntos que podem fazer diferença na sua vida. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com vídeos gratuitos aqui do canal pra você clicar e saber como usar o poder da sua mente pra mudar a sua vida. Até! Tchau! Tchau! Tchau!